Música Vai sair a mancha vai ficar da cor que ele der posse Da cor que ela foi assentada ela vai ficar todas as seranas Desarranhando o ensaio Não acredito, baby A cor original dela é essa É toda amarelada Não tira nada a mais do produto Não tira nada a mais 100% de cor O Marcos O Marcolin também fez isso na casa dele E eles que não saem Eles que queimam Agora o meu é a sujeira Os rejumos Então você joga por igual no seu pisão Eu larguei os quadrados Então ele vai limpar os quadrados Esse galão para esse pisão Você pode diluir um para um Porque está um litro concentrado para quatro Você vai fazer cada galão vai fazer dois Se for uma vez que tu Você vai gastar e não vai continuar Não vou botar ou não Seis, quatro, seis ou oito Você ainda vai botar Se você pegar seis vai virar doze Se você pegar oito vai virar dezesseis Tem que alargar o piso Vou olhar o que que você vai limpar Eu vou te falar o que que você vai gastar Porque eu vou te falar